Música Para você que está pensando em começar a atividade física e ainda não procurou um local para iniciar o seu trabalho, na Hype o 2012 já começou e o projeto 2013 também, não espere o verão para começar a treinar. Atividade física agora é um projeto de vida, qualidade, aumenta a sua autoestima, diminui o estresse, qualidade de vida fica fantástica, fora o nível social também aumenta porque você tem contato com muitas pessoas. Na Hype você vai encontrar aqui professores de qualidade, todos formados, especializados na área, exercícios físicos para todos os gostos, para correr, para pedalar, quem gosta de aulas em ginástica, em grupo também temos, a musculação também, a desculpa não pode ter se você não gosta de fazer uma modalidade ou outra, o negócio é escolher a sua preferência, fazer a que você mais gosta e começar a atividade. Projete os 12 meses do ano no seu calendário, vem para a Hype aqui, a gente tem um acompanhamento fantástico para você e está convidado. O resultado é garantido, a gente pega depoimento e só tem alegria dentro desses depoimentos das pessoas que frequentam e estão há mais de 5 anos com a gente, aqui a Hype já está há mais de 5 anos no mercado também, fazendo com que as pessoas melhorem a qualidade de vida e tenham um bem-estar bacana. Então, todo mundo convidado para começar esse projeto, quem ainda não procurou um local, venha conhecer a Hype aqui e aproveitar tudo o que a gente tem para oferecer. Música